Se não for, não se for, vou se deixar morrer Se não for, vou se deixar morrer Se não, eu, eu tô Jesus lutando Eu, eu tô Jesus lutando Você sai do Jesus lutando Madeira, 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 madeira Isso é uma feira, rei, rei, mal É uma feira, rei, rei, pra se segurar Você sai do Jesus lure, mas já tem que ir Se não, eu, 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 eu Chega lá, vai pra cá, vai por favor, não se for, não se for, não se for Se não, eu, 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 eu Já dá pra cima do rei Simba! 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 Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal.